Tudo é para fazer som dos filmes também? Entrevista com Marcelo Pedroso sobre os filmes KFZ 1348 e Pacific. Marcelo, a primeira pergunta seria o seguinte, quais estratégias tu utilizasse nesses filmes para distribuição e exibição e que tipos de suporte ele foi finalizado? O KFZ 1348 é de 2008, ele foi finalizado em 35mm e foi finalizado em cópia digital com distribuição da REN, para salas de cinema equipadas com produção digital. Ele circulou em festival, é uma carreira praticamente comum na maioria dos filmes, que é circular em festival primeiro, tanto brasileiro quanto internacional, passam aí um ano, um ano e meio circulando entre os festivais e depois lançam-se em salas de cinema comercial do circuito alternativo, porque no circuito multiplex dificilmente esses filmes têm espaço. Então o KFZ fez essa carreira de festivais e em seguida ele foi lançado em algumas capitais brasileiras, mas em pouquíssimas. Eu não sei exatamente quais foram, mas eu sei que aqui em Recife ele ficou em cartaz durante três semanas ou um mês na Fundação Joaquim Nabuco. E agora, tipo em 2011, ou seja, dois ou três anos depois desse lançamento, a gente está fazendo o lançamento em DVD do filme, com extras e tal, que é para botar o filme em locadoras, em alguns pontos de venda, e enfim, em algumas videotecas, instituições e tal. Pacific, ele ainda está no... aí com isso a gente praticamente encerra o processo de distribuição do KFZ. Pacific, ele é um filme mais recente, é do final de 2009, ele está finalizando o circuito de festivais agora, e no segundo semestre a gente está pensando em fazer o lançamento dele em cinemas comerciais. Ele vai ser lançado simultaneamente em seis salas de cinemas de seis capitais do Brasil. Um em BH, um em Porto Alegre, um no Rio, um em São Paulo, um em Recife e um em Fortaleza. Ele faz parte do projeto chamado Vitrine Filmes, que é um projeto de distribuição de uma produtora, de uma distribuidora paulista, que pegou um pacote de dez filmes brasileiros, e está distribuindo esses dez filmes nessas seis salas, como sendo uma mostragem de um cinema recente, que não tem um perfil mercadológico, mas que tem um público interessado para ver esses filmes. Qual foi a forma de financiamento desses filmes, e se existe alguma expectativa de rendimento desses filmes? O KFZ, ele foi contemplado com um edital chamado Documenta Brasil, que era um edital do SBT. O Pacifica, ele foi contemplado com um edital do Governo do Estado de Pernambuco, que é o da Funcultura, da Fundarp. Esses filmes devem ter um retorno comercial irrisório, que eu não saberia estimar de quanto, mas tanto pela distribuição em salas, quanto pela distribuição em DVDs, não deve-se alcançar um volume muito expressivo, até porque a gente está em salas alternativas, onde o ingresso custa entre R$ 6 e R$ 8, não são salas de multiplex, onde chegam a R$ 16. Nessas salas, 50% da renda vai para a sala exibidora, então, por exemplo, o ingresso de R$ 8, R$ 4 fica com a exibidora, e os R$ 4 que restam são distribuídos entre a distribuidora e a produtora do filme. Então, no caso, para cada ingresso vendido do Pacifica, por exemplo, a gente deve receber R$ 2. A distribuidora fica com mais R$ 2, e a sala exibidora fica com R$ 4. Isso para a entrada inteira, a entrada meia é ainda 25% desse total. Qual o planejamento que você tem na distribuição desses filmes nas salas de exibição daqui da região metropolitana do Recife? Eu acho que o circuito comercial tem uma série de restrições mercadológicas que são realmente praticamente intransponíveis no atual estado das coisas para o cinema brasileiro. Não adianta ter a ilusão de que a gente vai entrar em multiplex, que os filmes vão passar nos shoppings, que é onde está o grande público de cinema. Os filmes não vão passar nesses lugares. Primeiro porque as distribuidoras não se interessam, e segundo porque o próprio público talvez não se interessasse também. O que acontece para o público não se interessar? O público hoje está atendendo a um interesse por obras culturais que é muito regido pela noção de espetáculo mesmo. Então, o filme precisa ter um grande ator super conhecido, ou uma grande atriz, ou ter uma narrativa elaborada a partir de noções clássicas, de narrativas com histórias picantes e tal. E esse tipo de cinema não é um cinema que interessa a gente. Então, os filmes da gente não vão encontrar espaço no circuito comercial. Por isso que eu sempre penso na distribuição como um processo de médio e longo prazo. Então, é um processo de formação que a gente tem que estabelecer com uma rede formada por pontos de cultura, escolas, salas exibidoras alternativas, cineclubes. A gente tem que conseguir levar o filme para esse público e esperar que, a partir do momento que esse público comece a ter contato com obras que tenham outro tipo de linguagem, no médio prazo, esse público vai começar a se abrir mais para esse tipo de obra. E aí sim, daqui a cinco anos, dez anos, com uma formação continuada, persistente, sistemática, esse público pode vir a ter interesse em assistir em um cinema que não seja só de entretenimento, mas seja um entretenimento reflexivo, que possa levar a um pensamento sobre o mundo. Então, as pessoas vão substituir a noção de cinema enquanto mero entretenimento por um cinema que pauta outras questões também. E nesse momento, eu acho que a gente vai passar a ter salas do circuito comercial ocupadas por um público que não está interessado somente em se divertir vendo os filmes, mas quer sim pensar o mundo, quer pensar a realidade. Então, eu acho que o processo de distribuição, ele hoje é germinatório de uma coisa que só vai se concretizar do ponto de vista comercial daqui a, sei lá, alguns anos, não é para agora. Quando você está fazendo seus filmes, você pensa nos seus espectadores? Eu penso sim nos espectadores, mas não no sentido de facilitar e contemplar o gosto do espectador. Eu penso no espectador enquanto alguém que vai receber o filme e vai descobrindo aquele filme uma potência que possa despertá-lo para novas formas de se olhar para a realidade. Não enquanto alguém que eu tenho que agradar e fazer o gosto dele, que é um gosto que eu acho que está muito pautado e regulamentado pelas estéticas dominantes oferecidas para a televisão. Isso realmente não é questão nem agradá-lo, mas talvez provocá-lo, fazê-lo se estremecer da posição confortável de receptor de um lazer, de um entretenimento e criar alguma abertura para ele refletir aquilo de outra forma. Mas é claro que a gente pensa nele, mas não da forma como normalmente o mercado entende. Ah, essa galera faz filme sem pensar no público. Não se pensa no público no sentido... Eu não acho que a gente deve pensar no público no sentido de agradar e perpetuar a relação que ele tem com o cinema, não. Se pensar no público nesse aspecto, o cinema comercial já faz isso muito bem. Então, vamos lá, já está dado. Acho que a função da gente é outra. Que dificuldades existem para a exibição desses filmes na região metropolitana do Recife? O principal, acho que tem muitas salas de cinema no Recife hoje. O problema é que essas salas de cinema são todas tomadas por esse modelo regulamentado pelos desejos do mercado. Então, tem muitas salas de cinema. Cada shopping tem aí oito, dez salas. Fora as salas do shopping, tem também muitas salas com perfil muito interessante, como a Fundage, o Cinema São Luís, o próprio Instituto Lula Cardoso Ares, que é mais o Cineclube, é diferente. Mas, enfim, tem salas também. Tem o Rosa e Silva, que tem uma sala que é voltada para filmes chamados de arte. Então, acho que a quantidade de salas é razoável hoje. Não é nenhuma Paris, onde tem três assentos de cinema para cada habitante. Não é essa a relação. Mas é uma relação que eu acho que tem uma paridade interessante em Recife. No entanto, o problema é que o mercado está realmente viciado nessa lógica de entretenimento, de blockbuster, de filmes espetacularizantes. É uma noção que realmente o espectador... Eu acho que é um problema... A gente, quando pensar o cinema brasileiro, a gente tem que pensar a televisão brasileira. São duas coisas que estão completamente interligadas. Você não pode achar que o cinema vai ser independente de uma televisão. Enquanto a gente não tiver uma televisão de qualidade, que estimule o espectador a buscar referências audiovisuais mais elaboradas, distantes dessa lógica da diversão do cinema comercial. Enquanto a televisão não ajudar nisso, a gente está fodido. Os filmes vão continuar em nichos, em pequenos redutos ali, sem uma distribuição mais ampla. Por quê? Porque está tudo muito interligado. Tanto o espectador hoje, a formação dele é pautada... A principal obra de dramaturgia que um brasileiro hoje tem acesso é a uma novela. Então as pessoas, quando vão para o cinema, vão ver os normais 2, vão ver Se Eu Fosse For Ser 2. Elas não estão interessadas em outras narrativas, em outras linguagens, porque elas estão muito acomodadas com a televisão, que só oferece isso. Então tem que pensar o problema da distribuição de forma complexa. E aí isso exige um investimento público, uma mudança de filosofia mesmo da sociedade brasileira no que diz respeito ao audiovisual e às artes em geral. Você tem filme finalizado em formato digital. Qual a dificuldade de ser exibido no circuito comercial de exibição? No circuito comercial, as principais salas que são equipadas com projeção digital, ainda tem uma projeção, às vezes, um tanto precária. Agora, em Recife, de um mês para cá, começaram a instalar em multiplex salas com sistema de... Acho que é ou 2K ou 4K de exibição. E isso é muito legal. São cinemas realmente equipados com projetores com um nível de qualidade muito satisfatório. Mas ainda é muito incipiente também, ainda é muito residual. E o principal problema da distribuição do digital continua sendo a qualidade dele. Mas aí eu acho que o digital, ele emergiu no contexto como uma falsa solução, sabe? Não é porque é digital que é mais barato você finalizar um filme que o filme vai necessariamente encontrar espaço. Não. Tem um monte de sala digital em Recife, mas o problema é filosófico. As salas não se interessam por esse tipo de filme, porque as salas estão simplesmente voltadas para o mercado, para a necessidade de ter lucro com os filmes e tal. Então, o digital, ele não é a solução de distribuição para os filmes. A solução para a distribuição dos filmes é realmente uma mudança de paradigma. Não adianta só poder distribuir a baixo custo se o público continua sem interesse por esses filmes, se os exibidores não têm interesse por esses filmes. Eu acho que por isso que eu falo que é uma questão de formação mesmo, assim, que é mais ampla. Que estratégias poderiam ser utilizadas para promover o acesso do filme pernambucano na região metropolitana do Recife? Então, essa experiência de distribuição que a gente está tendo agora em nível de Brasil, a vitrine, a distribuidora da gente, ela pegou 10 filmes e de uma semana para cá, a imprensa brasileira inteira deu destaque absoluto a esses filmes. Foi capa da Ilustrada, foi capa do Caderno 2, os principais jornais brasileiros deram matéria, em Pernambuco saiu matéria nos três jornais, sobre o estado da Paraíta, e no entanto, a gente está percebendo que isso não foi suficiente, apesar de ter sido uma super divulgação midiática, não é suficiente para ainda despertar o interesse das pessoas. Então, eu acho que tem que ser uma coisa seminal, assim, sabe? Tem que ser conjugada a iniciativas de formação mesmo, assim, sabe? Porque, beleza, teve vitrine, teve visibilidade, o processo foi divulgado e tal, e mesmo assim as pessoas ainda não foram. Eu acho que está ligado a uma mudança de paradigma estético mesmo, assim, essa necessidade de oferecer esses outros produtos culturais para que as pessoas possam ir ao cinema, sabe? Como é que você costuma trabalhar na promoção e na divulgação dos seus filmes? Tem buscado os circuitos de cineclubes, escolas, universidades, espaços que são, por natureza, voltados para a formação, onde a gente está buscando criar um debate estético sobre a produção audiovisual, sobre o cinema brasileiro contemporâneo. Então, para mim, prioritariamente, o importante é ocupar esses espaços, os filmes serem debatidos, e isso vai irradiar um debate para além desses centros, sabe? Se os filmes não ainda conseguem um espaço dentro do cinema, se ainda não há um interesse na sociedade por esses filmes, acho que a gente tem que inseminar esse debate ali nesses espaços de formação para que depois a coisa se consolide em outras esferas. Então, a maioria dos filmes que eu finalizei recentemente foram tanto voltados para o circuito comercial, com distribuição de cópias mesmo, tanto 35 quanto digital, mas sempre há um trabalho paralelo e simultâneo de tentar os espaços em áreas de formação. E, para finalizar, Marcelo, você utiliza editais públicos? Se sim, qual o retorno que há desses filmes para a população? É isso que eu estava te falando, Tiago. Eu só acredito... Esses filmes todos são financiados pelo governo, Então, esses filmes precisam ser devolvidos à sociedade. O circuito comercial é uma forma de devolvê-los à sociedade, mas é uma forma elitizada, porque 70% da população brasileira talvez não possa pagar R$16 para ver um filme no cinema. Então, eu acho que a gente ocupar os pontos de cultura, ocupar os cineclubes, oferecer esses filmes nesses espaços já socialmente constituídos para uma fruição cultural. É uma forma da gente devolver esses filmes e fomentar uma formação do olhar que amplia a percepção em torno desses filmes. Eu não acredito que os filmes devam ser distribuídos somente no circuito de cinema. Eles têm que ter uma penetração social diferenciada como uma contrapartida pelo fato dos filmes serem financiados por recursos públicos. Ah, beleza, Marcelo, é isso. Ah, beleza, Marcelo, é isso.